Olá, segue um roteador bem bacana aqui, que ele te permite você gerar portaduras de Wi-Fi a partir de um modem 3G, tá? Nós temos vários modems aqui que ele aceita, mas na prática aqui ele se deu bem com esse daqui, ó. É o modem da Huawei, tá? O modelo, ó, se eu te ver aqui, ó. É o E173, sexta pra gente ver aqui, tá? E173 da Huawei, tá bom? Nós temos um ligado ali na janela com o roteador já, tá? Esse aqui da ZTE aqui não foi bem. Ele se demonstra pior em cobertura, né? Foi legal. Então vamos simular ele aqui, ó. É um roteador muito bacana, compacto, né? Ele serve como repetidor, tem a potência de 100mW aqui. Trabalha como repetidor também, se desejar, tá? Tem a configuração básica dele aqui, ó. E os dados técnicos dele aqui também, tá? Música de série e tudo. Agora a gente vai fazer um simulado aqui, ó. Ah, que legal aqui, ó. A gente vai conectar ele no computador pra configurar a internet aqui, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Também não é o aquário, né? Eu venho aqui, ó, e conectar. Aí no caso aqui já está conectado, né? Aí ele vai te pedir na primeira vez uma senha e login, tá? Aí o usuário aqui, você vai colocar lá, aquário, né? E a senha é 12345678. Que já é de fábrica e você está no manual. A gente vai vir aqui no código IP, ó. É digital código IP. E dá um enter. Aí ele vai pedir o usuário. O usuário é o admin, né? E a senha é aquário, tá bom, gente? De administração. Agora a gente vai dar uma configuração rápida aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Configurações rápidas. Vai vir selecionar aqui, ó. O módulo AP. Que é pra habilitar a porta USB aqui, tá vendo, ó. Aí você vai vir aqui no avançar, ó. Avançar. Aí você pode trocar a senha, se você quiser, do roteador, né? Procurar uma outra senha, assim. Um outro nome na portadora Wi-Fi, tá? Vamos deixar aquário mesmo. E aqui está a senha compartilhada, ó. 12345678. A gente vai dar um avançar. Aqui, novamente, ó. Você vai confirmar que você vai usar a porta USB 3G, tá vendo? Ou se fosse usar a moda em ADSL. Ou como repetidor. Essas ali outras configurações aqui, tá? Aí você vai dar um avançar aqui, ó. E aqui a gente vai selecionar a portadora. Aqui a gente está aqui, ó. Tá vendo? Auto-config. Aqui você pode achar no auto-config, né? Ele procura sozinho. Vamos ver o que acontece aqui. Vou dar um apply aqui, ó. Então a gente está sem internet aqui, né, ó. Vamos ver o que acontece. Então aplicar. Vamos ver se ele não achar. A gente vai no modo braçal lá de novo. Aí você precisa ter um modo em 3G, né? Com plano de dados. O modo é que não acompanha o kit que nós vendemos, tá? A antena e o roteador, tá bom? Vamos ver se ele levanta sozinho. Se você não lembra sozinho, a gente vai ir na configuração de novo. Ó, ele receitou o roteador, tá vendo? Caiu, né? E ele vai levantar novamente. Ó, levantou. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter internet aqui, ó. Vamos atualizar, ó. É, infelizmente está sem o UOL aqui. Vamos ver se ele vai achar o UOL. Aí, infelizmente, ó, não foi. Então a gente vai fazer de novo, tá? Um novo método. Ele conectou e está sem internet. Vamos fazer de gerar a internet aqui. A gente vai vir aqui, ó. O roteador, né? Pedir para conectar. No caso aqui, ele já está conectado. Tem duas formas de fazer. Vamos fazer na forma automática aqui de novo. A gente vai na forma manual. Automática. A gente vem aqui, ó. App aqui é para habilitar a porta USB, né? Recapitulando. Vim aqui, avançar. Aqui é a portadora Wi-Fi. Se quiser trocar de nome e a senha, né? Dão avançar. Escolhi aqui a porta USB, tá? Dão avançar novamente. E a configuração que não foi no alto, a gente vai colocar aqui, ó. A portadora 3G é o MTS, tá? Esse WCDMHSPA aqui, ó. Selecionar ele. E o nosso modem aqui, como ele é da Vivo, né, ó. Vim aqui, ó. Seleciona Brasil, Vivo. Tá vendo? Brasil. Tem Brasil Claro, o OITIN. Velox, Vivo. A gente vai dar um avançar. Deixa na forma automática, tá? Dá um avançar. E aplicar, ó. Vamos ver se ele está aplicando, né? Aplicar. E a gente vai ver se o UOL volta aqui, ó. Ó, ele não resetou o modem ainda, né? Deixa no UOL aqui, ó. E resetar. A gente está sem internet ainda. Então ele vai pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixar correndo a barrinha aqui. Ele está correndo a barrinha lá. Vou pegar os dois aqui, ó. Aí o modem vai resetar aqui. Aí quando ele voltar novamente o roteador, né? Já volta com internet. Vamos ver, ó. Está resetando. Quando chegar aos 50% aqui, ele vai resetar, ó. 46, ó. Já resetou. Vendo, ó. Aí ele já está procurando. Procurando já o roteador novo, né? Ele está acesso ilimitado. Está vendo, ó. Ó, ele já conectou e já indicou que tem acesso à internet. Deixa eu ver que ele já não tem aquela restrição aqui. Então se a gente vier aqui na página do wall, ó. Vamos dar um redraw aqui, né? Refresh. Se volta a página do wall, ó. Já entrou. E é isso aí, né, gente? Muito prático, né? Aqui de novo, ó. É isso aí, ó. Tá bom, gente? Então só para a gente recapitular aqui, né? Da forma manual que a gente vem no básico, o wireless básico. Aí você pode ativar a portadora, a senha, está vendo? Ou desligar o ar, deixar só para a conexão física com o cabo, se você desejar, né? Desligar a portadora, né? Vem no módulo avançado aqui, ó. Aí a potência de transmissão. Você pode reduzir a potência para o vizinho não roubar a sua internet. Se você está bem do lado do roteador, né? Ficar do lado da cama ou na sala, você pode restringir a potência aqui, diminuir a potência, tá bom? Aí tem um modo de segurança aqui, ó. Aí você habilita aqui a segurança senha, tá vendo? Você troca aqui. Ou na UAN aqui, ó. A forma abraçal aqui, ó. Você pode trocar aqui, ó. O protocolo aqui, tá? De comunicação. De onde que vem a internet, se é de modo ADSL, se é configuração automática, tá vendo, ó. Deixa o USB. E é isso aí, gente, tá bom? E dá um aplicar aqui, ó. Acho que nem vai escrever. Aí está reescrevendo. Mas como a gente não salvou ação alteronada, vai voltar com os mesmos padrões. Com as mesmas alterações, né? Configurações. Gente, espero que tenha ajudado aí. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários. A gente vai deixar o link aí embaixo, pra onde comprar esse produto aqui, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima. Espero que tenha ajudado aí. E lembre-se aí, ó. De preferência. Caso você já tenha aí um roteador aí, ó. Ou souber, poder me ajudar aí também. De preferência pra esse modemzinho aqui, ó. Da Huawei, né? Pode ser outras bandeiras aqui, Vivo, Claro, Tim. E esse modelo aqui, ó. Deixa eu zoom aqui. Deixa eu ver. Vem de perto aqui, ó. Difícil aqui o zoom. Se pega o foco, fecha aqui, ó. Que é o E173, tá, ó. Só pra gente ver aí, ó. E173. Tá bom? Bem focado aí. Tá bom? Funciona melhor. Parte de cobertura e transmissão de dados, tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço. E até a próxima aí. Valeu, hein. Tchau, tchau. Espero ter ajudado aí. E obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo pra ver nossos vídeos aí também, tá bom? Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.